Nessa noite obscura, falaremos sobre o Kraken, uma criatura lendária que faz parte da mitologia escandinava. Seu nome deriva do termo norueguês, que significa polvo. A criatura é descrita como um monstro gigante, parecido com um polvo ou lula, que vive nas profundezas do mar. Ele é conhecido por seu tamanho colossal, capaz de engolir navios inteiros e afundá-los nas profundezas do oceano. Os primeiros registros do Kraken foram encontrados nas sagas nórdicas, que datam do século XII. Segundo as lendas, o Kraken era uma das criaturas mais temíveis dos mares, capaz de arrastar homens e navios para o fundo do oceano. Ele era frequentemente associado com a destruição e a morte, e os marinheiros que avistavam a criatura acreditavam que era um sinal de má sorte. No folclore escandinavo, o Kraken era descrito como uma criatura mítica, que habitava as águas próximas à Noruega e à Islândia. Dizia-se que ele tinha o poder de criar tempestades violentas e ondas gigantes, tornando-se um grande obstáculo para os navios que navegavam por suas águas. Ao longo dos anos, o mito do Kraken se espalhou por toda a Europa e se tornou uma das criaturas mais populares da mitologia marinha. Nas histórias mais recentes, o Kraken é muitas vezes retratado como uma criatura monstruosa, com tentáculos enormes que se estendem por muitos metros. Embora a existência do Kraken seja amplamente considerado um mito, muitos acreditam que a criatura pode ter sido inspirada por espécies reais de polvos gigantes, que vivem nas profundezas do oceano. Algumas lendas também mencionam que o Kraken tem uma aparência semelhante à de uma baleia, ou uma criatura híbrida entre um polvo e uma baleia. O tamanho do Kraken varia de acordo com a lenda, mas geralmente é descrito como um monstro colossal que pode engolir navios inteiros. Algumas lendas relatam que ele é tão grande que pode ser confundido com uma ilha. Outras lendas mencionam que o Kraken tem olhos tão grandes que podem ser facilmente confundidos com barcos. Os tentáculos do Kraken são uma das suas características mais famosas. Dizia-se que ele tinha entre 8 e 20 tentáculos enormes, cada um com comprimentos que variam entre vários metros a mais de 100 metros. Esses tentáculos são tão fortes que podem quebrar os mastros dos navios e puxar os marinheiros para a morte nas profundezas do oceano. Algumas lendas também mencionam que o Kraken é capaz de mudar de cor e assumir a aparência do oceano ao seu redor, tornando-se invisível para seus inimigos. Outras lendas descrevem o Kraken como uma criatura inteligente, capaz de enganar os marinheiros com táticas de guerra e estratégias de batalha. Antes de falar mais sobre seus significados ocultos, é bom ressaltar que nas descrições estarão links de produtos relacionados com o tema do canal. Não deixem de conferir abaixo os livros incríveis que vão te levar mais fundo nesse assunto tão fascinante e obscuro. Comprando nos links abaixo, você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Também não deixem de conferir nosso blog, com matérias e produtos também relacionados com o nosso tema. Obrigado pela força! O fundo do oceano é um dos lugares mais inexplorados e misteriosos da Terra. Muitas criaturas monstruosas e aterrorizantes podem estar vivendo lá embaixo, completamente desconhecidas para os seres humanos. O desconhecido e o mistério que envolvem o abismo dos oceanos despertam um medo instintivo em muitas pessoas. E isso se reflete na cultura popular, onde criaturas como o Kraken têm um papel tão importante. Apesar dos avanços significativos na exploração do oceano, ainda sabemos muito pouco sobre as profundezas do mar. A maior parte do fundo do oceano permanece inexplorada e as poucas expedições que foram realizadas revelaram um mundo bizarro e assustador. As criaturas que vivem lá embaixo evoluíram para sobreviver em um ambiente completamente diferente do que estamos acostumados, onde a pressão é enorme, a temperatura é extremamente baixa e a luz solar nunca penetra. Nessas profundidades, a vida é selvagem e brutal. Alguns dos peixes mais aterrorizantes do mundo habitam as águas profundas, como o peixe-lanterna, com dentes enormes e bioluminescência, que atrai suas presas, ou o tubarão-duende com sua aparência assustadora, e mandíbulas que se projetam para fora da boca. Há também águas vivas gigantes, polvos monstruosos e outras criaturas que poderiam facilmente aterrorizar qualquer pessoa. Mas não são apenas as criaturas assustadoras que nos fazem tremer de medo. O próprio abismo dos oceanos é uma ameaça constante e invisível. As profundezas escuras e geladas podem facilmente engolir navios inteiros, sem deixar vestígios. As tempestades violentas e as ondas gigantes quebram navios como se fossem barquinhos de papelão. O fato de que a maior parte do fundo do oceano permanece inexplorado só aumenta a possibilidade de que existam criaturas aterrorizantes esperando para serem descobertas. Embora seja improvável que exista um monstro gigante como Kraken, é possível que encontraremos outras criaturas igualmente surpreendentes e assustadoras. O medo pelo gigantesco abismo do desconhecido é uma das emoções mais básicas e profundas do ser humano. Sabemos que existem muitas coisas que não entendemos ou que não podemos controlar e isso pode nos deixar vulneráveis e assustados. O abismo dos oceanos representa tudo o que não conhecemos e não podemos entender e isso é o que o torna tão aterrorizante. O Kraken é frequentemente associado ao medo da vastidão do mar. A imensidão do oceano pode ser tão avassaladora que muitos se sentem desprotegidos e vulneráveis diante dela. O Kraken representa a ideia de que o oceano é um lugar perigoso, onde muitas coisas estranhas e aterrorizantes podem estar à espreita. É um monstro enorme, com tentáculos que podem envolver um navio. A imagem do Kraken é aterrorizante, pois nos faz lembrar da posição vulnerável a qual estamos quando nos aventuramos no mar sem abrigo ou proteção contra as forças naturais que podem nos cercar. O Kraken também pode ser visto como uma metáfora para a própria vastidão do universo, representando o medo do desconhecido e do inexplorado, como os vastos espaços do cosmos. O fundo do oceano é um lugar onde muitas coisas permanecem misteriosas e desconhecidas, tornando-se um objeto de fascinação e medo para a humanidade. O Kraken é um símbolo perfeito sobre o medo da vastidão do mar e do desconhecido. Ele personifica a nossa ansiedade em relação às profundezas insondáveis do oceano e nos faz lembrar da nossa pequenez diante da imensidão da natureza. No entanto, também é um lembrete de que, embora o oceano possa ser perigoso e desconhecido, é também um lugar de beleza e mistério, repleto de vida e criaturas impressionantes. Caso tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscreverem no canal para não perderem as próximas obscuras criaturas que estão por vir. Boa noite e até o próximo vídeo.